Jogo rápido! Hoje eu vou mostrar uma tecla de atalho nas versões mais novas do Photoshop que permite a você rotacionar os pincéis que não são redondos. Esse atalho é muito pedido entre os inscritos do canal Tratando Foto. É muito simples. Eu estou aqui com essa camada, canal Tratando Foto, eu vou adicionar mais uma camada transparente abaixo da camada das letras e vou adicionar um pincel de fumaça. Esse pincel aqui, Flurn Fog Bush. Ok. Vou adicionar uma cor, pode ser amarela, tudo bem. E o pincel está nessa direção aqui. Só que vai que eu quero rotacionar essa fumaça para começar de um outro lado. Sem a tecla de atalho, a gente teria que vir aqui e fazer a rotação por aqui, meio que testando, sem saber como vai ficar em tempo real. Então, era uma das formas. Uma outra forma é ir nos parâmetros do pincel, da configuração e aqui também fazer a rotação. Então, a gente teria uma ideia do que fazer. Só que, depois das cinco, seis últimas versões do Photoshop, basta você apertar setinha da direita ou setinha da esquerda. Muito simples. E você consegue rotacionar o seu pincel no Photoshop. Canal Tratando Foto, vídeo novo toda semana. Boas fotos! Boas fotos!